Muito bom dia Aline Canuto, bom dia para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total, Rádio Palmeira FM 104.1. Aline, neste momento eu me encontro aqui na Serra das Pias, aqui ao meu lado, encontra-se o senhor Genival, ele que vai relatar para os nossos ouvintes e espectadores do Embalo Total, hoje pela madrugada houve um acidente aqui com o ônibus Guanabara, ele que vinha juntamente com o motorista, e vai explicar com maiores detalhes para a gente o que aconteceu. Muito bom dia senhor Genival, repórter Julinha Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Muito bom dia, pela madrugada por volta de umas duas e meia da manhã, muita chuva, neblina, a pista, acredito que com óleo, por ser uma curva, o carro saiu um pouco de lado, encostou aqui, chegou a encostar na barreira, mas graças a Deus, sem nenhuma vítima, sem nenhum ferido, todos já foram, já foi feito o transbordo para o outro ônibus, que já seguiu a viagem, e estamos esperando agora a empresa que já está chegando para poder retirar o veículo do local. Senhor Genivaldo, o transporte, o ônibus da Guanabara, ele seguia com qual destino? Para qual destino? O destino era Salvador, Fortaleza Salvador. E aí vocês estavam vindo com o destino a Salvador hoje pela madrugada, onde durante a curva, pelo que você está relatando, perdeu o controle devido a pista molhada também, devido também a neblina, não é isso? Positivo, dessa forma. Mas graças a Deus não teve nenhum ferido, ninguém se machucou? Isso, graças a Deus. Todos os livramentos divinos aconteceram, né? E até então, o senhor está aguardando as providências serem tomadas, para ser recolhido aqui o veículo, o transporte, já foi acionado? Já foi acionado, já está chegando, para ser retirado aqui do local, e no mais está tudo tranquilo, tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, tá bom? Eu que agradeço, meu amigo. Deus abençoe vocês. Amém. E o Roberto Pereira vai mostrar aqui imagens, ali no canuto do ônibus, né? Da Guanabara, tombado aqui, onde ocorreu esse acidente hoje, por volta da madrugada, né? Como o senhor Genivaldo acabou de relatar aqui pra gente, mas, graças a Deus, de acordo com ele, ninguém não teve feridos, ninguém se machucou, foi apenas danos materiais, né? Do ônibus, já foi acionado a seguradora, né? Já foi acionado outro transporte, e as medidas assim cabíveis para estarem vindo retirar aqui o ônibus da Guanabara, que teve esse acidente hoje aqui pela madrugada, né? Por volta de uma e meia da madrugada. Como vocês podem ver aqui, Roberto Pereira, nas imagens, mostrando o ônibus que tombou aqui, em uma das curvas da Serra das Pias, hoje pela madrugada, esse ônibus que estava com destino a Salvador, né? A Salvador, Bahia. E, graças a Deus, nenhum dos passageiros tiveram ferimentos, já foram encaminhados para outro ônibus, seguindo o seu destino, né? Seguindo a sua viagem. Roberto Pereira, nas imagens, aqui mostrando mais uma vez imagens. Vocês podem ver também aqui um integrante do Corpo de Bombeiros, também aqui presente no local, né? Conversando com o senhor Genivaldo. E, graças a Deus, ninguém teve ferimentos. Diretamente da Serra das Pias para o programa de maior audiência do rádio alagoano. Programa em balo total com Aline Canuto. Repórter Julián Neves.